Com a cidade e também a região. Olá, amigo internauta que está aí agora navegando gcn.net.br. Estamos chegando com o GCN News desta quinta-feira. E a gente fala sobre chuvas. No começo do nosso programa, essa chuvarada que tem caído nos últimos dias em Franca e na região tem causado muitos problemas nas estradas rurais. As chuvas, principalmente em Restinga e São José da Bela Vista, têm deixado estrago. Muitas dessas vias estão intransitáveis e a falta de manutenção zera queixas de produtores rurais e motoristas. As duas prefeituras afirmam que fazem reparos nos locais, mas não conseguem atender todas as estradas simultaneamente. Na região da Fazenda Santo Antônio, em Restinga, a lama dificulta o trânsito e os motoristas precisam redobrar a atenção. Na manhã da última terça-feira, um caminhão de cana não conseguiu passar e ficou atolado. Para retirá-lo, máquinas trabalhavam no local, que também recebia camadas de cascalho. Segundo um funcionário, no dia anterior, um caminhão havia ficado encravado no trecho. Em nota, a usina Batatais informou que possui uma equipe direcionada para a manutenção de estradas rurais, com trabalhos preventivos nos locais, onde realiza o cultivo e transporte de cana-de-açúcar durante a safra. E devido ao período de chuvas, precisou aumentar as manutenções corretivas nas vias. Ainda falando sobre chuvas, na Tancredo Neves, nós também tivemos destruição nesta semana. Desde amanhã de terça-feira, a Inderf tem enviado equipes para as proximidades do quilômetro 10 da rodovia, que liga Franca-Claraval, para efetuar trabalhos de recuperação dos estragos causados pela chuva. De acordo com a prefeitura, os serviços incluem a drenagem, aterro e compactação do local afetado. Pois é, e será que vai continuar chovendo? Vamos ver a previsão do tempo com imagens do céu de Franca. Esta sexta-feira deve ser de sol, com muitas nuvens podendo chover a qualquer momento. A temperatura máxima deve atingir os 27 graus e a mínima não deve ficar abaixo dos 22. Vamos falar de polícia agora, começando com a informação do músico, que foi encontrado morto em Batatais. Ele foi enterrado nesta quinta-feira. Funcionários de uma usina que prestavam serviço na Fazenda São Pedro, na mesma cidade, tomaram um susto na quarta-feira de tarde, enquanto espalhavam produtos químicos em uma plantação. Em uma região erma com mato pela cintura, eles viram uma bicicleta e se aproximaram. Encontraram o corpo avançado, em estado de decomposição. O Wilson de Freitas Gomes, batataense de 34 anos, estava desaparecido havia 20 dias. Solteiro e morando novamente com os pais, após o fim do seu último relacionamento, o Wilson era carinhoso com a família e não tinha o hábito de não dar notícias de seu paradeiro. Durante mais de 10 anos, o Wilson se dedicou à carreira artística, fazendo parte da dupla Felipe e Camargo. Após ser liberado pelo IML, o corpo de Wilson foi levado direto para o cemitério municipal da Saudade de Batatais, onde foi sepultado. Vamos falar sobre uma outra morte registrada também na região. Em Morro Agudo, em uma fazenda, um rapaz acabou morrendo atropelado por um trator. É Jefferson Eduardo Baixarias. Ele estava à noite de quarta-feira e um trator, dirigido por um rapaz que também trabalhava no mesmo local, acabou atropelando. Ele teve diversos ferimentos na perna, acabou sendo socorrido para o pronto-socorro de Viradouro, mas não resistiu e morreu. Voltando para a Franca, a polícia está de olho em falsificação de cigarros. Os policiais da DIG estão investigando o esquema de falsificação de cigarros e palheiros e suas embalagens de duas empresas da região. A denúncia de que vários estabelecimentos comerciais estavam vendendo os produtos falsificados veio dos proprietários. Até uma gráfica da cidade está envolvida. Nos próximos dias, o suspeito de falsificar os cigarros, Paulistinha, vai comparecer à delegacia com o seu advogado para prestar depoimento. O outro acusado segue sob investigação e ainda não foi localizado. Todos os envolvidos responderão por crimes contra as marcas. E um desempregado acabou protagonizando uma cena diferente contra policiais. Ele soltou três pitbulls contra os militares. A PM recebeu informações de que um indivíduo estava comercializando entorpecentes em sua casa. Por volta de nove e meia da noite, uma equipe esteve na residência e acabou recebida por três pitbulls que o acusado teria soltado para atacá-los. Os policiais conseguiram dominar os cães e entraram na residência. Durante a revista, foram encontradas 20 pedras de crack já embaladas para venda e outras duas maiores. Ele acabou preso. Agora vamos falar da polícia ainda sobre uma grávida que está recebendo graves ameaças do ex-marido que está preso. Ela tem uma filha de seis anos com ele. Segundo a mulher, afirmou em entrevista ao Marco Silva, da Difusora, o ex escreveu várias cartas a ameaçando. Na última, ele disse que mataria a mulher e seu atual companheiro. Ele tem me inscrevido já há tempo, já fiz o boletim de ocorrência, agora ele começou com ligações, né? Me ameaçando, falando que eu vou morrer, que está chegando a minha hora e ele vai receber agora o indulto de Páscoa, vai sair na Páscoa e eu estou desesperada, não sei o que vou fazer, né? Porque eu vou ter que sair de casa para poder me proteger eu e minha família. Ele liga no meu celular e se você retornar a ligação com o mesmo nome, está desligado, que é só o momento que eles ligam mesmo para poder estar recebendo, poder ligar, né? Ele está preso desde agosto, 8 de agosto de 2014, vai sair no indulto de Páscoa, mas antes dele preso a gente já tinha largado já, só que ele nunca aceitou o fim da relação, né? Esse novo relacionamento já há dois anos, que eu tenho um novo relacionamento, ele já tinha largado desde, vai fazer três anos e pouco. Quando ele foi preso a gente já não estava mais junto, ele não aceita nenhum novo relacionamento e eu estou grávida também. Esse relacionamento ele disse que vai matar a gente, você não vive. Viver com medo você não vive, né? Vamos falar agora sobre um problema que já está infernizando os moradores do condomínio Bernardino Pusse. Infiltrações, pisos se soltando, rede elétrica defeituosa, vazamento de gás encanado, água represada nas canaletas e outros diversos problemas. Embora a descrição possa parecer de um imóvel antigo, trata-se das condições do recém-inaugurado condomínio Bernardino Pusse. A falta de segurança também tem contribuído para transformar o sonho da casa própria em pesadelo. Reclamações sobre uso de drogas, sexo nos corredores, furtos e princípio de incêndio também estão entre os problemas. O que a Caixa propôs para a gente, o prefeito propôs para a gente, não é o que eles entregou para a gente. Porque o que tem de problema em todos os apartamentos está absurdo. A gente tentou contato com os responsáveis, mas não conseguimos retorno efetivo para os moradores. Outras notícias durante todo dia no gsn.net.br e a gente se encontra amanhã aqui de novo. Até lá.